Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Coca-Mar. Água Boa recebe esta empresa de braços abertos. É um investimento muito necessário para fomentar o agro aqui do município e da região. Sim, nós fomos contactados pelo prefeito, pelo vice-governador. E o ano passado, praticamente um ano atrás, foi exatamente dia 5, sei lá, semana, dia 5 de maio do ano passado, e aqui já estamos para lançar a pedra. Lançar a pedra é agora, mas essa obra começa rapidamente. Então a gente teve uma liga boa com água boa, redundância, mas gostamos muito do pessoal daqui, do prefeito, do entusiasmo dos vereadores, que ajudaram bastante a gente, rapidamente aprovando o nosso projeto. O terreno, a cessão do terreno foi oferecida pelo prefeito. E estamos aqui, agora estamos entusiasmados. Eu acho que a gente pode trazer o cooperativismo para cá, que é um pouco diferente de qualquer outra indústria, né? Vai deixar todos os resultados aqui, o trabalho vai ser feito aqui, para vocês mesmo, para os produtores aqui. E a gente quer realmente fazer a diferença. É um trabalho forte, que a gente vai orientar o produtor como fazer coisas que talvez ele não esteja fazendo corretamente, e aqueles que não estão fazendo, orientar para fazer bem feito, porque a gente quer que ele ganhe dinheiro. Quero que ele seja um produtor de sucesso e que cresça, né? Aumente sua renda, melhore sua vida. Na primeira safra, nós temos mais de 200 mil hectares com soja. Safrinha, mais de 100 mil hectares, milho, mileto, soro, gergelim, girassol, enfim, uma variedade. De que maneira a Coca-Mar pode auxiliar a catapultar essa produção, quem sabe chegarmos em 200 mil também na segunda safra? Não, nós estamos aqui para oferecer o que tiver de opções positivas. A gente não pode levar o produtor a algo que ele não vai ganhar dinheiro. Eu acho que isso seria bobagem. Eu acho que a gente precisa fazer e pensar sempre que o produtor precisa crescer e precisa ganhar dinheiro. Há muitas tecnologias à disposição. Nós temos aí, são parceiros da Embrapa. Tudo que a Embrapa tem em termos de pesquisa, a gente vai trazer para aqui. Nós vamos fazer um centro aqui de demonstração de tecnologia demonstrativa. Vamos ter um dinheiro em campo aqui para oferecer aos produtores, com todos os produtos, com todos os fornecedores da semente, de adubo, de defensivo. É um trabalho que a gente faz isso no Paraná com tranquilidade. Então a gente já sabe fazer isso. E o produtor vai olhar e vai ver o que ele quer. É uma apresentação das tecnologias para que ele possa se envolver, desenvolver. E a Coca-Mar sempre estará ao lado. Haverá agrônomos, haverá apoio para todas essas horas, para ele fazer uma boa decisão. A unidade a ser construída aqui é para uma capacidade de 130 mil toneladas, é isso? 150 mil toneladas. É uma unidade grande. A Coca-Mar nem no Paraná tem unidade desse tamanho. É a primeira unidade de grande porte que nós estamos fazendo. Por quê? Porque aqui é uma região muito grande. Nós temos muitas estruturas lá próximas, uma da outra, porque com o tempo foi feito assim. Mas aqui a grande unidade será aqui. E tem uma previsão, que a gente não sabe quando, mas se a gente se der bem aqui, e o movimento for bom, ele dobra, pode dobrar o tamanho. E a gente pensa naturalmente em transformar a água boa como uma central. Porque se a ferrovia chegar aqui, ela vai ser uma central para todos, não é? Então aí você vai poder recolher na região e colocar para cá e colocar esse produto no mercado internacional. Num primeiro momento não tem a unidade física. De que maneira a loja da Coca-Mar vai se comportar aqui e quais serviços oferecer? Não, nós vamos oferecer insumos, vamos oferecer orientação. Então nós vamos nos relacionar nesse período para que possivelmente em junho do ano que vem a gente já tenha estrutura funcionando para poder colocar a safrinha já dentro de casa. Então a previsão nossa era até para começar em janeiro, mas atrasou projetos, atrasou o financiamento. E tudo isso levou a gente a criar essa segunda data que seria para receber a safra de inverno do ano que vem. Então devemos começar essa obra assim que for liberado o financiamento imediatamente, porque nós não queremos perder tempo. Nós vamos ver a máquina rodando aqui já já. Prefeito Dr. Mariano Kolankiewicz, mais uma conquista sua. A Coca-Mar é uma realidade. Lançando hoje a Pedra Fundamental, mas já iniciando com outras parcerias e negócios para a pequena propriedade e para os produtores da região. Então hoje é um dia de grande alegria para o município de Agua Boa. Estamos recebendo agora oficialmente a vinda da Coca-Mar, uma das grandes cooperativas do Brasil, com trabalho consolidado, iniciando no Paraná e depois expandiu para alguns outros estados. Escolheu a Agua Boa para ser a primeira cidade do Mato Grosso a investir. E está aqui instalando, fazendo um alto investimento. São investimentos de mais de 200 milhões, onde vai gerar muitos empregos para o município de Agua Boa. E principalmente vai dar condições, oportunidade para que todos os produtores da cidade possam ter um local adequado para fazer seu armazenamento de grãos e também a questão de comercialização. Então é uma grande empresa que vem para ajudar na competitividade e dar assistência, condições para que os nossos produtores possam cada vez produzir mais e gerar renda, tanto familiar como também gerar renda e que vai fazer com que a Agua Boa seja uma cidade cada vez melhor de se morar. É um projeto de um alcance social muito grande. Exatamente. Então a cooperativa procura também focar e dar condições para que os pequenos produtores tenham condições de acesso de crédito nas mesmas condições do que os grandes produtores. Então vai fazer com que todos os pequenos produtores sejam cada vez mais competitivos, tenham condições de ter preços mais razoáveis e também tenham condições de ter toda a assistência, toda a qualidade técnica necessária para produzir melhor. Então esse trabalho social ajudando também, principalmente, essa questão dos pequenos produtores. Presidente da Câmara do Vereador José Ariza Andoná, uma conquista importante a Coca Mar lança a pedra fundamental em Agua Boa, um projeto de uma importância muito grande. Com certeza, Inácio, para nós, Agua Boense, é um prazer a gente poder receber uma empresa desse porte, uma das maiores cooperativas do Paraná, vai fazer um investimento aqui de 200 milhões de reais, vai ser excelente para os produtores rurais, principalmente o pequeno e o médio produtor. Então eu acho que o Executivo, o Legislativo está fazendo a parte deles. Eu acho que a gente tem que ir atrás, buscar indústria, empresas que venham se estabelecer dentro do nosso município. E nós tivemos essa felicidade, a Coca Mar vinha aqui gostar da região, gostou do município da Agua Boa, escolheu uma das melhores áreas aqui onde vai ser feita a implantação desse projeto. E aqui a gente tem que parabenizar a família Thomas, que prontamente se dispôr a ajudar e colaborar, e se der essa área aqui, logicamente a prefeitura pagou, mas está contribuindo com o município. É isso que nós queremos. Eu acho que o nosso importante é você trazer a empresa, que ela gera emprego, gera renda, gera riqueza para o município. É isso que a gente precisa. E nós estamos felizes, com certeza, absoluta, uma empresa do porte dessa, dessa cooperativa Coca Mar, se instalar no município da Agua Boa. José Claudemir Menegon, Claudinho, vai ser o gerente da unidade Coca Mar em Agua Boa. Como será o atendimento da Coca Mar para os futuros clientes e também associados? Bom, a finalidade da cooperativa é atender pequeno e médio produtores e a gente trazer um serviço de excelência para eles. A função principal da cooperativa é prestar um bom serviço para o nosso cooperado. Então, o objetivo principal nosso é montar uma grande equipe aqui, para que a gente possa prestar esse serviço de qualidade para os nossos cooperados. Obrigado. Obrigado.